Sabe quantas linhas de código esse carro tem? Nenhuma! E é maneiro pra caraca! Fala galera da DevMedia! Hoje o vídeo é um pouco diferente porque nós estamos aqui na Campus Party em São Paulo Que não decide se tá frio ou se tá calor E cara, tem muita coisa maneira Cola com a gente que a gente vai cobrir tudo isso aqui que tá rolando BOOM! E aí Música Sabe o que é a Campus Party, cara? É só o maior evento de tecnologia do Brasil, cara. Ela fala de tudo e também fala de LOLzinho. Eu tô aqui com mais um programador a Campus Party e você programa em quê? Eu programa em Java. Java. Ah, meu parceiro. Já viu palestra? Tá gostando? Como é que tá? Tá muito legal. A Campus Party vem melhorando cada dia a mais. Os eventos, as palestras. Tá tendo mais... Não, o palco. Tá tendo mais palco. Lá fora tem bastante palco também. Tá bem legal. Você é programador? Sou front-end. Trabalha com quais linguagens? Ah, então. Eu sou linguagem web. Principalmente, aí no caso do JavaScript, aplicado pra React. Pô, perfeito. Também sou reactor, cara. Hã? É, o produto do conteúdo de React da DevMedia. Hã? Muito doido. Fala, galera da DevMedia. Estamos aqui com entrevista no Sr. John Maddog Hall, um grande profissional aqui da área de desenvolvimento. E ele topou fazer uma entrevista com a gente aqui pro canal. Sir, would you, can you say a little bit of your work for our fans, please? Well, first of all, I'm the chairman of the board of directors for the Linux Professional Institute. We do certification of open source professionals. We also do BSD certifications now. Ah, that's one project I'm working on. Another project I'm working on is Canidas Lukas. And actually, tomorrow, we're gonna produce the first 20 boards off the system. And if they are perfect, like we think they're gonna be, then we will produce another 2,500 boards. Then we're gonna stop and do some engineering on them. And then we'll start producing them in the hundreds of thousands. So that people in Brazil will be able to have a great computer system for about the price of a Raspberry Pi in the United States. That's amazing! That's so much amazing! So what we want to do next year at Campus Party is to have workshops that are teaching people how to do Internet of Things with these little computers that we're building. Yeah, that's great. That's awesome. Thank you so much for your time. Can we take a picture? I'll put my profile on every social media I have. So, I'm here with Henrique Santana. He's a Data Scientist in AbrasPag, which is a platform of payment. Explain a little bit to us what you said to the people who are in the house. Basically, I brought up how they work as data structures, in which moment you use the more specific data. I started showing a little bit of how you guard your money. You can guard your money in a wallet, you can guard your money in a wallet, in a pocket, in a pocket or in a electronic wallet. Depending on how you do it, it will improve your access and your persistence of this money. So, I made a parallel of you to use a relational model to assist your data and a model orientated to graphos directly. So, if you think about the current case of social media, you need to maintain the relationships between us. So, think that I'm your friend, you're my friend, or I'm your friend on Twitter, for example, or I'm a influencer in a social media, like Instagram. So, how do you think companies can take the maximum of these relationships using graphos analysis? I saw that you used a non-relational relationship with Neo4j, you use Neo4j in your day-to-day? Yes, I use Neo4j with Python, Neo4j, to make this persistency. Saindo a little bit of the relational, that for you to get a relationship, for example, from a recommendation of a product for a user that bought another product, that was bought by another user, for you to make this with SQL Server or MySQL, you need to make many joins, it's a little performative. E com Neo4j isso fica muito mais fácil, você já tem já um ponteiro pra esse tipo de relacionamento de um nó pro outro. Então, utiliza o Neo4j como persistência e o Python pra extrair essas informações, criar os modelos preditivos pra poder tomar uma ação. Irado, cara, brigadão. Galera, tá rolando um campeonato de esports aqui, com o game First Person Shooter, que eu acho que é CS, mas não tenho certeza. E tá rolando uma competição muito irada, tendo narradores oficiais, e tá muito maneiro. Olha essa galera aqui toda concentrada assistindo o jogo, porque, pô, esporte é o esporte do futuro. Se você joga a bola, tá errado, irmão. Bruno, você é de onde? Sou de Brasília. Como é o mercado de trabalho em Brasília pra programadores? Antes não era tão vasto assim, mas realmente tem crescido bastante. Várias startups vêm nascendo, várias oportunidades também vêm nascendo junto. Tá realmente crescendo, comparado com o que era antes. Pô, maneiro, cara. Então pra finalizar aqui, né, sua opinião pessoal, qual é a melhor linguagem de programação e qual é a pior linguagem de programação? Melhor linguagem de programação, cara. Aí pesou. Sua opinião pessoal, cara. Falou o que seu coração sente. Cara, eu tenho um fetiche meio louco por ser. Cezão raiz, né? Cezão raiz, moleque. E qual é que você mais odeia? Teve uma vez que eu tentei mexer com o Prologue, e foi a pior experiência da minha vida. Eu nem conheço essa linguagem. É uma linguagem comparada de digma lógico. É algo quase ilegível, na minha opinião. Quando eu li o programa eu falei, cara, que porra é essa? Tu falou que programei várias paradas aí, ângula, enfim. Ah sim. E qual é a melhor, C Sharp ou Javascript? Nossa, assim, é... depende. Pra segurança, assim, a parte do servidor, eu gosto muito de C Sharp. Mas Javascript, assim, coxou meu coração, assim. Eu tenho minhas raivas com o Javascript, mas é uma relação... Os frameworks curaram a Javascript. Exatamente. E aí, cara, tu é de onde? Eu estou ultimamente aqui em São Paulo, mas eu vim de Brasília. E tu programa em quê? Cara, hoje eu programa em Kotlin, C Sharp, Java e no DJ S. Já assistiu alguma palestra aqui? Cara, ainda estou aqui preparando para as palestras que vão vir, que ainda não saiu uma que realmente me chamou a atenção, não. Só aproveitando a internet. É, mas estou sentindo falta aí. A internet da passada estava melhor, cara. O ping está alto dessa daqui, não sei por quê. Não pode descrever, não tem nem Wi-Fi, né? Então, acho que eles falaram que não aguentava entregar tudo que prometia e ficou só nos carros. Essa é a justificativa, pelo menos. Python, eu me programa em Python. Inclusive, eu vi um vídeo no YouTube meu falando... Tirando mais dúvidas sobre Python. Eu estou recebendo críticas, cara, eu não sei lidar com isso. Ah, bora. Então, galera, encerramos o vídeo por aqui, mas a Campus Party não acabou. Ela vai seguir até domingo e a gente vai ficar aqui estudando mais conteúdo para trazer para vocês. Até a última porta fechar e a última cadeira foi colocada em cima da mesa. Exatamente. Se você gostou, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação. Curte aqui o nosso vídeo se você tiver gostado desse novo formato aqui de cobertura de evento. Valeu. E um abraço. E um abraço.